Já passamos muitas aflições Também jogamos tudo ou nada e não foi bom Já nos despedimos, mas depois Só sentimos pena de nós dois O que somos assim sabemos já de qual Lamentamos muito por não ter realizado o maior Ou bem melhor Um voltar pro outro quase todo mês O que que faz a gente fazer o que fez? O que faz a gente fazer o que faz a gente fazer o que faz? Parabéns para nós, os paracionais Parabéns para nós, e aos demais Que também com nós, seguindo ao contrário E assim com nós, não tem paz Parabéns para nós, irracionais Parabéns para nós, sem rir a paz Parabéns para nós, parceiros de ver nós Já passamos muitas aflições Também jogamos tudo ou nada e não foi bom Já nos despedimos, mas depois Só sentimos pena de nós dois Que somos assim sabemos já de qual Lamentamos muito por não ter realizado o maior Ou bem melhor O que faz a gente fazer o que fez? Um, enquanto o outro quase todo mês O que que faz a gente fazer o que fez? Vamos a todas as contas, tudo bem Eu e você na vida, de um, a outra vez Eu e você na vida de um, a outra vez Parabéns, não dá Só aqui para dar parabéns Sim, parabéns para nós Nos passam mais, parabéns para nós E aos demais, que também com nós Se for no mundo atrás, que assim com nós Não tem paz, parabéns para nós Os passam mais, parabéns para nós Se for no mundo atrás, parabéns para nós Os passam mais, parabéns para nós E aos demais, que também com nós Se for no mundo atrás, que assim com nós Não tem paz, parabéns para nós Passam de demais Aplausos Aplausos Aplausos